Quer saber mais do Classroom? Vamos ver se eu tiro suas dúvidas. Todos nós agora temos o e-mail institucional, certo? Ele na verdade é do Google e o Google tem esse aplicativo que é feito para facilitar a vida do povo que está estudando. E a ideia é fazer a galera que faz a mesma matéria que você, na mesma sala, mesmo horário e mesmo professor, se encontrar ao vivo na faculdade e virtualmente lá no app. Lá, o professor pode pedir para você postar um trabalho, pode corrigir por lá mesmo, eliminando um monte de impressões, o que além de economizar, ajuda muito o planeta. Para acessar, tranquilo. No computador, quando tiver com o seu e-mail da faculdade, ao lado direito superior tem uns quadradinhos. O app aparece ali. No celular tem que baixar e logar com o seu e-mail institucional. Legal, né? Quanto mais digital hoje, mais prontos para amanhã. Tchau, tchau.